Deus não descansou porque ficou cansado. Se você me fala que Deus descansou porque ficou cansado, você me arruma um problema teológico, porque esse Deus que cansa não pode ser Deus, porque Ele é unipotente. O unipotente não cansa, mas o unipotente descansa pra dar tempo pra que aquilo que eu faço dê o seu devido resultado. Descansar é acreditar que o que você tá fazendo é de Deus. Quando você acredita que o que você tá fazendo é de Deus, Deus colocou você pra fazer, você descansa. Há quanto tempo você não dorme, querido? Talvez o que falte em nós é essa segurança de que o que estamos vivendo hoje é algo que Deus nos chamou pra viver. Pastor, mas como fazer isso? Como entrar nesse fluxo de ser como uma árvore plantada ao repeiro das águas que no seu tempo correto dá o seu fruto e abençoa a todos? Como faça da oração a sua prática de vida? Porque à medida que oramos, entendemos que a oração, ela é diretiva. Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Porque orar não tem a ver com o quanto você fala, mas com a capacidade de ouvir o que Deus tem pra te dizer. Orar não é quando eu falo apenas, isso é súplica. Oração já é quando eu consigo perceber e ouvir. Por isso que Jesus fala, não ore como um gentil. O que é o gentil? Jesus não tem nada contra o gentil. Só que o gentil não conhece a Deus. E por não conhecer Deus, ele tenta de tudo na esperança de que alguma coisa dê certo. Ele acha que pelo muito falar, Deus vai se agradar e aí Deus vai ouvi-lo. Ele complica o simples. Ele torna superficial o profundo. Ele fala, não complica como o gentil. Ele fala também, não ore como o religioso. Por quê? Porque ele só ora no domingo quando tem microfone. Ou uma vez por semana quando pedem pra ele orar no grupo familiar. Vocês quando forem orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai. Porque o teu pai vai te recompensar. O teu pai vai te abençoar. Sabe o que significa a palavra quarto? Diana Jones, lembra quando chega no final do filme, ele entra naquela câmara secreta, cheia de ouro, cheia de joias, cheia de riqueza. A palavra pratameion ali, que é quarto, é isso. Uma câmara secreta de tesouros escondidos. Por isso que é, entra e o pai vai te abençoar. Vai te dar riqueza espiritual para saber como aplicar força, que vai demandar energia, pra ação correta, que vai te fazer crescer e ser abundante. e vai te dar riqueza espiritual. 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 Amém.